Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar começando mais um vídeo no meu canal, espero que vocês gostem. Vai começar meu diário de obra aqui em casa, tô muito feliz. Eu vou estar mostrando tudinho pra vocês, mas antes disso eu já peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho para chegar a notificação dos próximos vídeos. E também me sigam lá no Instagram, que vai estar passando aqui debaixo na telinha e o link vai estar na descrição do vídeo. Chega de falar e bora com a gente! E aí eu vou mostrar pra vocês agora, ó, o antes, esse teto abençoado, vai sair, agora vai sair, agora vai, hein? Aí eu vou mostrar pra vocês o antes, ó, como é que tá, cheio de fio, ó, cano, coisa mais linda, pra não dizer o contrário. Ó, a lâmpada bonitinha aqui também, ó, tá desse jeito. Aí vocês vão acompanhando aí, pra ver o depois, vai vir arrasando! E aí Se inscreva no canal. 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 E aí